Avante Atletas Brasileiros Emoção no ar Unindo o país inteiro Na maior torcida que já existiu Duzentos milhões de guerreiros Gritando É o do Brasil O hino e a nossa bandeira Ao topo do pódio vamos conduzir E entre as nações estrangeiras Brasil é a primeira Vamos aplaudir Agora é a hora É ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora É ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora É ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora É ouro, o Brasil vai ganhar Amante, atletas, brasileiros Por quadras e pistas, piscinas e mar Na Olimpíada do Rio de Janeiro É corpo ou é alma? É emoção no ar Unindo o país inteiro Na maior torcida que já existiu Duzentos milhões de guerreiros Gritando É ouro, Brasil O hino e a nossa bandeira Ao corpo do pódio vamos conduzir E entre as nações estrangeiras Brasil é a primeira Vamos aplazir Agora é a hora, é ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora, é ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora, é ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora, é ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora, é ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora, é ouro, o Brasil vai ganhar Agora é a hora, é ouro, o Brasil vai ganhar